Depois que a nossa semente está pronta, a gente pode usar ela para inocular o substrato final. O substrato final para o cultivo de cogumelos é um material que irá servir de fonte de alimento para o micélio e é dele que os cogumelos irão se desenvolver. É esse substrato que iremos inocular com a semente que fizemos no passo anterior. Cada tipo de cogumelo vai ter uma preferência para um tipo de substrato. Em geral, os substratos para cogumelos podem ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo são substratos compostos basicamente por serragem suplementada com farelos, ideal para o cultivo de shiitake, chimê de preto, eringue e diversos outros cogumelos comestíveis considerados decompositores primários. A receita mais fácil para esse tipo de substrato é uma serragem não muito fina, igual um pó, mas também não muito grossa, igual lasca de madeira. É suplementada com 20% do peso seco com farelo de trigo, farelo de arroz, farelo de milho ou qualquer outro tipo de gramínea. Depois de misturar essas partes secas, a gente vai umedecer no substrato até que ele fique no ponto correto, úmido mas não encharcado. A gente vai jogando água, vai mexendo, vai apertando assim. Normalmente você aperta muito forte e escorre uma gotinha ou não escorre água, mas está úmido. Então esse é o ponto correto de umidade, tá bom? A gente vai ganhando essa memória ali tátil com o tempo. Caso o substrato fique muito úmido, a água vai acumular no fundo do frasco ou do saco e depois do processo de esterilização, essa água acumula ali no fundo e vai ser uma dificuldade para o micélio colonizar aquela parte, vai favorecer o desenvolvimento de bactéria, vai criar uma região anaeróbica e isso não é bom para o nosso cultivo. Então assim, é melhor pecar pela falta do que pelo excesso de umidade, tá bom? Esse tipo de substrato, ele deve ser esterilizado na panela de pressão da mesma forma que a semente, em frascos de vidro, potes de plástico, polipropileno obviamente, ou sacos próprios para o cultivo de cogumelo com filtro. Eu prefiro esses sacos porque é muito mais fácil, mais eficiente, aquele filtro ele é feito para isso, né? Existem sacos de 1kg ou 2kg no site fundicultura.com.br, a gente vende esse tipo de saquinho. Quanto mais substrato a gente coloca, mais tempo demora para esterilizar, obviamente. Então a gente tem que atentar para a quantidade de substrato, para o tipo de pacote que a gente está utilizando e o tempo da panela de pressão, tá? É importante lembrar que para fechar esses sacos de cultivo, normalmente utiliza-se seladora. A gente precisa de uma seladora elétrica para poder fechar esse saquinho para soldar uma parte do plástico no outro e selar completamente esse frasco, esse saquinho, tá bom? Caso opte por um outro tipo de saquinho, sem ser esse saco com filtro, o cultivador vai precisar improvisar um filtro feito com uma manta acrílica e um arame, ou então um algodão, alguma coisa nesse sentido, tá? A saída do ar, a boquinha do saquinho, a gente precisa amarrar com o filtro no meio, senão, caso contrário, o nosso fungo não vai se desenvolver de forma satisfatória. No caso de frascos de vidro ou potes de plástico, o filtro pode ser feito com uma camada tripla de micropore, a gente faz o furo na tampa, coloca uma camada tripla de micropore que vai ser o suficiente para fazer essa troca de ar e impedir a entrada de micro-organismos. Depois de esterilizados e resfriados, os recipientes são inoculados dentro da Glovebox, seguindo os mesmos passos que a inoculação da semente. Caso utilize sacos plásticos, a seladora deve ser limpa com álcool 70 e colocada dentro da Glovebox junto com o inóculo e também os sacos recém-esterilizados. Para cultivar cogumelos usando serragem, primeiro precisamos escolher qual serragem vamos utilizar. A serragem ideal é aquela que não é muito pó nem muito grossa. Aqui no caso do vídeo eu até usei uma que é um pouco mais grossa do que o indicado, mas mesmo assim ela funciona. Primeiro devemos pesar essa serragem, eu costumo colocar em um balde e aí eu peso esse balde. E aí para adicionar o farelo eu coloco 20% do peso desse balde como suplemento para essa serragem. É possível utilizar vários tipos de farelo, farelo de arroz, farelo de trigo, farelo de milho, enfim, tem uma série de suplementos que a gente pode estar utilizando, eu escolhi o trigo. Com o auxílio de uma mangueira eu umideço o substrato e com a outra mão eu mexo para espalhar bastante a umidade. Tome cuidado com o excesso de umidade porque se a gente molhar muito o micélio vai acabar encontrando dificuldades para colonizar. Sempre separe um pouco da serragem seca, caso você passe um pouco do ponto você consegue adicionar a serragem seca e corrigir a umidade. Existem vários recipientes para a gente conseguir colocar o substrato, desde potes de vidro até potes de plástico, polipropileno e também saquinhos. Eu prefiro os saquinhos, eu acho que eles são bem práticos, eles são feitos de uma forma que o substrato fica bem hermético lá dentro, então ele não vai entrar em contato com o ar externo. O único ar que troca entre a parte externa e a parte interna é esse filtro que tem, ele é próprio para fazer essa troca gasosa e ele não deixa entrar bactéria, fungo, então é muito bom. Tem dois tamanhos de saquinho, tem o saco pequenininho e tem o saco maior. Esses sacos também servem para fazer semente. Eu vou focar no saquinho de plástico porque é o que eu estou mais acostumado e eu acho que é o mais eficiente e o que dá menos trabalho. Então para a gente usar esse saquinho a gente tem um segredo na hora de dobrar, tá? Tem que fazer exatamente essa dobradura. Dessa forma durante a esterilização a água da panela não cai dentro do saquinho. Substratos à base de serragem eu recomendo um tempo de esterilização que varia de 60 minutos a 90 minutos. O segundo grupo é composto de substrato à base de gramíneas, folhagens, fibras e outros materiais um pouco mais moles, adequados para o cultivo de cogumelos decompositores secundários. Apesar de alguns cogumelos citados acima também irem bem nesse tipo de composto, como os agáricos, champignon porto belo, os psilocibicubenses e também alguns plerotos. Grama seca, palha de milho, borra de café, feno, folha de bananeira, fibra de coco e outros materiais podem ser utilizados para esse tipo de grupo. O material é cortado, triturado e umedecido, sem encharcar e depois ele é ensacado. Esse tipo de substrato pode ser esterilizado da mesma forma que a gente fez com a nossa semente ou pasteurizado. Existem diversas técnicas de pasteurização, como banho em água quente, pasteurização a vapor, pasteurização com cal hidratada e tal. Enfim, existe uma infinidade bem grande de formas de pasteurização. A mais simples de todas é a pasteurização no vapor e ela pode ser feita num caldeirão, numa panela grande ou num tambor de 200 litros de ferro. Para isso precisamos colocar um espaçador no fundo da panela, do caldeirão ou do tambor, encher de água até esse espaçador, colocar o nosso substrato em cima desse suporte e deixar o vapor agir o mais tempo possível, tomando cuidado para que essa água não seque e também não entre dentro do nosso substrato. Esse substrato precisa ficar nesse vapor de 4 a 8 horas, às vezes até um pouco mais, dependendo do tipo de substrato que você está utilizando. Eu particularmente não gosto muito de pasteurização, eu prefiro usar esterilização na panela de pressão. A gente já utilizou a panela para a fabricação da semente, a gente está usando essa panela de pressão como exemplo, então a gente vai fazer com base na panela. A panela de pressão garante uma menor taxa de contaminação, porque ela esteriliza bem, a temperatura é maior, então é uma forma bem segura de fazer substrato e esterilizar o substrato final. Depois de frio e esterilizado, o substrato deve ser inoculado com a semente. Para isso, a gente deve pegar os frascos, potes ou sacos com semente e colocá-las dentro da Glovebox, junto com a colher e outras ferramentas que a gente vai utilizar na inoculação, seguindo os mesmos protocolos de limpeza da fabricação da semente. No caso de substrato feito com saco plástico, com filtro próprio para o cultivo, devemos pôr dentro da Glovebox também a seladora previamente limpa com álcool 70. Dessa forma, após a inoculação com a semente, podemos fechá-lo antes de tirar da Glovebox. Para inocular o substrato final é muito simples, basta abrir os potes de semente e cavocar o micélia com o auxílio da colher esterilizada no forno para soltar os grãos. Feito isso, basta adicionar um pouco da semente, cerca de 1 a 10% mais ou menos do peso do substrato, dentro do saco ou pote e fechá-lo. Após inocular todos os sacos ou frascos e fechá-los, podemos abrir a Glovebox e agitar para que essa semente que a gente acabou de jogar ali dentro se espalhe da melhor forma possível. Feito isso, o substrato final está pronto para ser incubado, praticamente da mesma forma que a gente fez com a semente, mantido em temperaturas de 24 a 28 graus e com algumas trocas de ar por dia. Durante alguns dias, o micélio irá passar da nossa semente para o substrato e a colonização pode ser acompanhada. Cuidado ao manipular o substrato, a gente não quer perturbar o crescimento desse micélio, porque a gente pode acabar atrapalhando um pouco a colonização do fungo. A gente deve olhar a colonização de vez em quando para saber se o micélio está se desenvolvendo adequadamente ou se existe algum foco de contaminação. Caso o cultivador encontre alguma coisa estranha, alguma cor diferente, uma textura melada, ou um cheiro muito forte de acetona, chulé, alguma coisa desse tipo, o substrato deve ser jogado fora imediatamente. Jamais abra um saco contaminado, um frasco contaminado, próximo da região de cultivo, porque você vai acabar espalhando esporos dessa contaminação, prejudicando os cultivos subsequentes. O micélio dos cogumelos, em geral, é branco. Com o tempo, ele pode mudar um pouco de cor em algumas espécies, podendo ficar rosado, no caso do plerótus de amor, cinza, no caso do coprinus, marrom, enfim. Mas, em geral, ele tem um aspecto branco, principalmente quando ele é jovem, tá bom? Em alguns casos, o micélio produz um líquido cor âmbar. Agora, isso é normal, não é motivo de preocupação, isso são as enzimas que o micélio está secretando no substrato, às vezes em resposta à presença de alguma contaminação, às vezes apenas como forma de crescimento do micélio, então a gente não tem que se preocupar com líquidos cor âmbar, a gente tem que se preocupar com líquido cor de leite, alguma coloração rosa, alguma coisa nesse sentido, que pode ser um indicativo de contaminação. Após esse período de colonização, o substrato está pronto para ser levado para a frutificação, que é onde ocorre dentro das estufas, onde a gente vai cultivar o cogumelo, onde o cogumelo vai brotar. A frutificação é o momento que todo fungicultor espera com muita ansiedade. Assistir o crescimento e colher os cogumelos é uma satisfação enorme para todo cultivador de cogumelos. De todas as etapas, essa é a etapa mais fácil de ser feita. Fazer a semente e produzir o bloco do substrato é um grande desafio, principalmente para os cultivadores caseiros, para os leigos, para quem está começando. Porém, a frutificação, se você já chegou até aqui, se você tem um substrato pronto, a frutificação é a parte mais light no quesito complexidade. Como dito anteriormente, cultivar cogumelos é nada mais e nada menos do que enganar o fungo, fazer com que ele pense que ele está na natureza. A gente precisa fornecer as condições ideais para cada etapa do cultivo. E na frutificação não é diferente. Nessa fase que é a frutificação, o cultivador precisa mudar os parâmetros de cultivo do micélio. Na natureza, no ciclo de vida do cogumelo, quando o micélio está colonizando o substrato, quando ele está enterrado ali, ele enfrenta condições como excesso de gás carbônico, umidade em torno de 50% a 60% e uma temperatura ligeiramente elevada. Depois que o micélio coloniza todo o substrato, e quando as condições ambientais estão certas, após uma chuva, quando a umidade se eleva ou quando a temperatura cai drasticamente, os cogumelos começam a brotar que nem os loucos. No cultivo de cogumelos funciona mais ou menos da mesma forma. Depois que o substrato está totalmente colonizado, ele deve ser levado até a estufa de frutificação, que é o local onde a gente simula essas condições ambientais ideais. Em seguida, o cultivador precisa realizar um corte no saco do substrato para expor o micélio a essas condições de frutificação. Ao expor o micélio ao meio externo, abrindo o pote ou fazendo furos com estilete no saco em que ele se encontra, o micélio percebe que está na hora de frutificar. Os cogumelos vão então surgir desse buraco e quando atingirem o tamanho de colheita poderão ser colhidos. Em um cultivo comercial, as estufas ou salas de frutificação são locais onde mantemos temperaturas corretas para frutificação com o auxílio de um aquecedor ou ar-condicionado. Cada espécie de cogumelo vai ter uma preferência por uma faixa de temperatura que pode variar de 8 a 30 graus Celsius. A umidade é outro parâmetro a ser controlado normalmente com o auxílio de microaspersores, climatizadores ou umidificadores ultrassônicos. Esses valores de umidade em cultivo de cogumelo podem atingir mais ou menos entre valores de 80 a 99% de umidade. As trocas de ar também são importantes, na verdade são muito importantes, talvez um fator mais importante no cultivo de cogumelo, normalmente feitas com o uso de exaustores para expulsar esse gás carbônico que é produzido também durante essa etapa de frutificação. Durante todo o crescimento do micélio ele produz CO2 e esse CO2 acaba sendo tóxico para o cogumelo, para o micélio, tóxico entre aspas, ele vai causar algumas reações e a gente não quer essas reações acontecendo. Então na frutificação do cogumelo a gente precisa tirar esse CO2 de dentro da estufa porque ele vai causar deformações no desenvolvimento do cogumelo. Durante a frutificação queremos muito troca de ar, muito mais troca de ar do que a incubação da semente, a incubação do substrato. É a parte que a gente precisa de mais oxigênio. Por isso a oxigenação é muito importante. Nesse caso, se você não realizar as oxigenações, as trocas de ar de forma correta, os cogumelos vão nascer muito defeituosos, apresentando deformidade no chapéu, haste muito esticada, além de favorecer o crescimento de contaminações. No caso de um cultivo caseiro, a gente pode recriar essas condições de diversas formas. Desde improviso simples, como a técnica da tenda, que consiste basicamente em um saco plástico colocado por cima do substrato, até mesmo construir uma mini estufa. Lembrando que cada espécie de cogumelo tem a sua temperatura de frutificação. E por isso, dependendo da estufa que fizermos, o local em que ela se encontra, a gente precisa aquecer esse local, ou aquecer essa estufa com a utilização de aquecedores, ou aquecedor de aquário dentro de um monotube, ou colocar o nosso cultivo dentro de uma área aquecida, uma sala aquecida. Dessa forma a gente consegue cultivar qualquer tipo de espécie, desde que o ambiente externo esteja de acordo com os parâmetros daquela espécie que a gente deseja cultivar. Outra questão também que eu posso levantar aqui, você que não quer ter um aquecedor, você que não quer gastar conta de luz e ainda quer cultivar cogumelo, o que você pode fazer é o seguinte, vamos supor, eu estou gravando esse curso aqui em julho, julho está fazendo muito frio, chegou a fazer 4, 5 graus aqui, então eu já me precavi e um mês atrás eu preparei semente de cogumelos para clima frio, então agora eu estou colhendo cogumelos de clima frio. Quando começar a chegar em setembro, outubro, novembro, começa a esquentar o tempo, então começa a fabricar semente de cogumelos de clima quente. Então se você não quer gastar dinheiro com energia elétrica e você quer ter a sua estufinha simples, sem aquecimento e nem nada, então você começa a se programar para fabricar semente dessas espécies da estação. Essa é uma forma muito fácil e barata de produzir cogumelo. Essa técnica é muito simples. O cultivador vai precisar apenas de um bloco colonizado, um pote colonizado com substrato final, um estilete, um saco plástico, uns 4 palitos de churrasco, um canudo duro, enfim, tem várias coisas que você pode utilizar como haste para prender esse saco plástico por cima do substrato. A gente vai precisar de um durex também e de um borrifador de água. Essa técnica é muito simples e talvez a mais barata. Antes de começar, a gente precisa higienizar todas as nossas ferramentas com o álcool 70. É bom limpar o saquinho por fora também. Primeiro a gente corta o saquinho por cima para conseguir murchar esse saquinho. Depois a gente vira de cabeça para baixo. E aí realizamos o corte em formato de X, de ponta a ponta, da parte de baixo do bloco. Lembrando que cada espécie vai ter uma preferência por um corte. Tem espécie que gosta de nascer por cima, tem espécie que gosta de nascer lateralmente, os orelhos de pau, eles nascem mais lateralmente. Então a gente precisa adaptar dependendo da espécie que a gente está cultivando. A ideia dessa técnica é muito simples. A gente vai pegar o bloco, vai explorar esse bloco realizando esses cortes e a gente vai fazer uma espécie de uma estufinha improvisada para a gente manter essa região do corte com os parâmetros corretos da frutificação, que é uma umidade elevada, uma oxigenação, que é um parâmetro diferente da colonização, que ele fica lá dentro do saquinho com muito gás carbônico, com pouca luz. Quando a gente faz essa mudança, a gente quer causar essa reação no micélio para que ele entenda que está na hora de frutificar. Então a gente vai promover nessa região do corte um ambiente propício para essa etapa de frutificação. Então a gente coloca hastes na lateral desse saquinho para poder dar o suporte para a sacola plástica e depois a gente cobre esse substrato com a sacolinha. É muito importante regar a parte interna dessa sacola com o burrifador várias vezes por dia para que a gente mantenha essa umidade nos níveis corretos para a frutificação. Após alguns dias vão surgir os primórdios, o comecinho do cogumelo vai começar a nascer e dentro de poucos dias eles vão se desenvolver. Essa técnica pode ser feita diretamente no saquinho de cultivo. Dependendo da espécie que a gente está produzindo, a gente pode produzir ela dentro do próprio saquinho. O monotube é um estilo de estufa feita com caixa plástica ou balde e ideal para quem consome pouco cogumelo por semana. Existem muitas variações de tamanhos, mas todas elas basicamente consistem em caixas organizadoras com furo, normalmente tampadas com algum tipo de filtro que pode ser feito com manta acrílica, micropore, enfim, uma infinidade de coisas que é para impedir a entrada de insetos. No fundo da caixa coloca-se uma pequena quantidade de água apenas para deixar o fundo molhado. Outra forma de umedecer a estufa do monotube, esse estilo de estufa de caixa, é colocando uma camada fina de perlita úmida no fundo. A gente pega a perlita, molha a perlita na água e depois coloca a perlita úmida no fundo. A perlita é um mineral vulcânico encontrado em lojas de jardinagem ou pela internet mesmo e ela tem como característica uma superfície de contato enorme, o que aumenta a taxa de evaporação da água e mantém a estufa com uma umidade um pouco mais elevada e é bem legal de utilizar. Por cima da camada de água ou dessa camada de perlita colocam-se os potes ou sacos com substrato colonizado, tomando cuidado para que não molhem. Bom, agora eu vou ensinar vocês a construir o monotube. Existem várias técnicas que a gente pode utilizar para fabricar o monotube e para usar o monotube também. O monotube basicamente é essa caixa transparente, caixa organizadora, pode ser um balde também, mas vai ser um recipiente que a gente vai fabricar uma espécie de estufa miniatura. Então a estufa, como vocês podem ter aprendido até agora, ela precisa ter a temperatura correta, a taxa de umidade correta e a oxigenação correta. Então a começar pela oxigenação a gente precisa fazer os furos dentro dessa caixa. Esses furos podem ser poucos ou mais numerosos dependendo da espécie de cogumelo que a gente quer cultivar. Tem espécies que são mais tolerantes ao gás carbônico, tem espécies que são menos tolerantes ao gás carbônico, então a quantidade de furos precisa ser feita de acordo com a espécie. Eu gosto de usar serra-copo e uma parafusadeira para fazer esses furos. Tomem cuidado com parafusadeira, com furadeira, com broca. Eu gosto de fazer os primeiros furos numa altura de mais ou menos 3, 4 dedos de altura. Claro que tudo vai depender da técnica que você utilizar. No monotube a gente pode tanto colocar o bloco colonizado ali dentro, com os furos, para o cogumelo sair por cima, mas existe uma outra técnica de monotube também, que é usado bastante pelos produtores de psilocibicubensis, que a gente desinfeta a caixa e a gente esteriliza o substrato nos saquinhos, mas depois a gente põe o substrato diretamente na própria caixa, junto com o spawn e o substrato vai colonizar essa caixa completamente. Então, para fazer o monotube, primeiro a gente precisa escolher o tamanho da caixa. O tamanho da caixa vai estar de acordo com o tamanho de cogumelos que você quer produzir, o tamanho de espaço que você precisa. E aí eu pego uma serra-copo de mais ou menos uns 2, 3 dedos de largura e faço diversos furos, nessa quantidade mais ou menos que vocês estão vendo no vídeo. Um dos grandes erros do pessoal que utiliza o monotube é fazer pouco furo. O micélio acaba ficando doente e aí contamina. Então é muito importante que a gente faça vários furos. Eu vou colocar aqui, para tampar os furos, para servir de filtro, uma fita micropore, dessas mais largas. A função dele é justamente essa, é barrar a entrada de insetos que podem trazer contaminações, porque filtrar o ar mesmo ele não vai filtrar. As bactérias passam, os fungos passam, o ar é sujo. A partir do momento que a gente abre o bloquinho, esse bloquinho está sujeito a contaminações. Ele vai contaminar ou não vai contaminar se o ambiente está propício para o desenvolvimento do nosso cogumelo ou do bolor. É muito importante que o cultivador faça muitos furos nessas caixas. Caso contrário, o micélio vai ficar sufocado e os cogumelos não vão se desenvolver direito. Esse tipo de estufa é bastante comum entre os cultivadores de psilocibicubensis, os cogumelos mágicos, mas pode ser utilizada para qualquer tipo de cogumelo, comestível, medicinal. E o grande erro das pessoas que costumam utilizar esse tipo de estufa é fazer buracos com tamanho reduzido, ou então buracos mal localizados ou com poucos furos dentro dessa caixa, porque o micélio ele precisa de oxigênio para frutificar. Quando você coloca, quando você mantém um ambiente de frutificação com uma taxa de gás carbônico muito elevado, você acaba favorecendo o desenvolvimento de organismos que gostam desse tipo de parâmetro. Não são os cogumelos, são contaminações como tricoderma, penicillium. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre as contaminações. Eu costumo fazer uma analogia com peixe. Se você pega um peixe de água salgada e coloca ele num aquário de água doce, que seja, pode ser que ele não morra instantaneamente, mas o que vai acontecer é que os processos fisiológicos deles não vão ficar tão adequados, o que vai fazer com que o peixe comece a ficar doente e aí ele vai começar a morrer de alguma doença. Se você pega um cogumelo que nasce no pasto ou que nasce num tronco de uma árvore, ao ar livre, com a concentração de gás carbônico bem baixa, a concentração atmosférica de gás carbônico é mais ou menos 400 partículas por milhão, ou PPM, que é a unidade de medida para partículas por milhão. Isso quer dizer que a cada 1 milhão de partículas de ar, 400 partículas nesse milhão são compostas de dióxido de carbono. Então essa é a constituição da atmosfera em locais abertos, onde os cogumelos estão acostumados a crescer. Se você pega um bloco de micélio que produz constantemente, ativamente, gás carbônico, coloca ele dentro de uma caixa e faz alguns poucos furos e tampa os furos com um monte de filtro, com medo de contaminação, o que vai acontecer é que você vai estar favorecendo o desenvolvimento do organismo que gosta desse tipo de situação, que são no caso dos mofos, dos bolores, entendeu? Em alguns casos, em alguns tipos de estufa, alguns tipos de clima, o cultivador vai querer colocar uma espécie de um aquecedor dentro do monotube. E assim, existem várias formas de a gente colocar aquecimento dentro do monotube. A gente pode colocar aquecedor de aquário, a gente pode colocar um tapetinho de aquecimento para pet, para aranha, para réptil. Isso vende no Mercado Livre, é muito simples de fazer. Depois que o substrato está colonizado, depois que a gente fez a semente, a gente fez o nosso substrato, inoculou o substrato, o substrato incubou, ele está totalmente branquinho e colonizado, o cultivador deve pegar esse substrato e colocar dentro desse monotube, que pode ser o balde ou a caixa, depois de preparado, de furado, com o micropore limpinho, com o álcool 70, e o cultivador vai fazer um X com uma lâmina, um estilete, alguma coisa assim, numa das laterais do saco. Primeiro a gente deve cortar em cima para murchar esse saquinho, porque se você deixar ar dentro do saco, os cogumelos nascem por dentro. A gente precisa cortar a parte superior do saco, murchar ela, virar ele de ponta cabeça e fazer um corte embaixo, em formato de X, de ponta a ponta, ou na lateral também, vai depender da espécie do cogumelo. E aí dentro de poucos dias, mantendo esse bloco cortado, dentro dessa estufa, os cogumelos vão começar a brotar. A partir desse momento, a partir do momento que o cultivador coloca esse bloco dentro da estufa, faz o corte, e a única função que o cultivador tem que ter é manter essa umidade correta. Então se a água embaixo secar, aquela água que fica só um espelhinho de água embaixo, a gente precisa colocar água. É importante borrifar um pouco a água com um borrifador novo, limpo, nas laterais dessa estufa. É importante abrir às vezes a estufa e abanar um pouco, dependendo do tipo de cogumelo, dependendo se tem pouco furo. Se você percebeu que os cogumelos estão crescendo com um formato que é característico de uma estufa com excesso de gás carbônico, eu já vou falar um pouco sobre isso, mas o cogumelo quando ele nasce numa estufa com muito gás carbônico, ele fica comprido, com o chapéu pequeno, esticado. É a mesma coisa que uma planta estiolada, uma planta que fica muito na sombra, ela acaba esticando, que ela vai poder chegar mais próximo do sol. O cogumelo, quando ele está num ambiente muito fechado, com muito gás carbônico, ele entende que ele está, sei lá, no matagal, ele está dentro de um tronco, e ele precisa jogar os esporos dele para fora. O objetivo do cogumelo é produzir esporos e jogar ele o mais longe possível. Ele só vai conseguir fazer isso se ele fizer isso ao ar livre. Se ele soltar os esporos dentro de um tronco, ele não está sendo bem sucedido na reprodução da espécie. Então é uma resposta fisiológica do cogumelo ficar esticado e comprido e produzir poucos esporos com o chapéu pequenininho, quando ele percebe que tem bastante gás carbônico. Então, ao perceber esse tipo de sintoma, você deve tirar a tampa do seu monotube e abanar bastante, algumas vezes por dia, tomando cuidado, porque toda vez que você faz isso, a umidade se vai. Então você tem que abanar e repor um pouco a umidade, e aí você corrige esse problema de excesso de gás carbônico. Depois que a gente colhe os cogumelos, normalmente os cogumelos dão dois fluxos de colheita, três, alguns dão até quatro. Normalmente os comestíveis com serragem vai dar uns dois fluxos de colheita bacana. Então você vai colher a primeira leva de cogumelo, vai pegar esse bloquinho, vai deixar lá de novo. Depois de alguns dias ele vai produzir mais alguns cogumelinhos. Nasce um pouco menos no segundo fluxo, no terceiro e assim por diante. Eles costumam nascer em menor quantidade, mas eles começam a ficar um pouco maiores. Depois que a gente colheu todos os cogumelos do bloco, ele não está mais frutificando, ou deu algum sinal de contaminação, um funguinho verde, alguma coisa assim, o cultivador pode pegar esse bloco, abrir um buraco no quintal, no jardim, alguma coisa assim, enterrar esse bloco e cobrir com terra. Normalmente ainda nascem alguns cogumelos ali no outdoor, e no pior dos casos o que vai acontecer é que as minhocas vão acabar comendo aquele bloco, vai virar humus de minhoca, e você vai ter uma terra muito boa para o seu jardim. Depois desse descarte dos blocos, esse monotube, essa caixa ou esse balde deve ser limpo com uma esponja, com detergente para fazer primeiro uma limpeza mecânica, joga água, escorre, e depois antes de entrar com outro bloco para cultivar, a gente precisa tirar os filtros de ar, a gente precisa ou jogar fora o micropore, a gente joga fora e depois põe um novo, ou aquela espuminha, aquela manta acrílica, a gente mergulha numa água com cloro, depois escorre e dá para usar de novo, tá? E aí sim, antes de colocar o bloco novo, a gente pega um papel toalha, limpa, borrifa álcool, e passa álcool 70, né? É importante usar o álcool 70, não usar o álcool fraco, 50, nem o 90, não adianta, tem que ser o 70, tá bom? Borrifa num pano novo, ou então num perflexo, ou então num papel toalha, limpa a sua estufa inteira, de cima embaixo, ou por fora também, e aí a sua estufa está pronta para receber o próximo lote de produção de cogumelos. Essa próxima técnica de frutificação que eu vou ensinar a vocês chama Martas Tech. Martas Tech se refere a uma câmera de frutificação feita com uma estante, coberta com plástico, ideal para um ciclo de colheita um pouco maior do que um monotube. Se você procurar por Martas Tech no Google, você vai ver diversos exemplos, desde estufas simples até estufas automatizadas, cheias de sensores e parafernálias eletrônicas, exaustores e tudo mais. Esse tipo de estufa permite colocar bastante quantidade de substrato para frutificar dentro dela, levando a ser uma colheita muito maior, dá até para fazer uma ciclagem, então uma semana você coloca, você esteriliza, sei lá, dependendo da estufa, cabe às vezes 6, 8 blocos no primeiro andar, 8 no segundo, 8 no terceiro, algumas tem 4 andar, então isso aí permite que o cultivador esterilize uma leva de blocos, inocule, incube uma semaninha, aí na segunda semana ele vai esterilizar outra leva de blocos, vai incubar, aí na terceira semana os primeiros já estão prontos, aí eles vão para a estufa, e aí você consegue ter, toda semana você vai estar colhendo bastante cogumelo para poder ter o seu sustento ali, dá para alimentar uma, duas pessoas, dependendo do seu empenho e da espécie de cogumelo e da época do ano também. O funcionamento desse tipo de estufa é meio simples, mas é um pouco diferente do anterior, pois ele envolve um umidificador ultrassônico que pode ser adquirido em farmácia, no mercado livre e diversos outros. O umidificador ultrassônico é aquele que a gente vê na farmácia, que ele consiste em um reservatório de água e ele tem um disco, chama disco piezo, ele é um disco de cerâmica que quando a gente passa a eletricidade ele vibra e acaba vibrando em uma frequência que evapora a água e acaba virando, acaba pulverizando a água, então isso daí cria uma névoa que é muito mais eficiente do que aspersor, do que outro tipo de sistema de umidificação e esse tipo de umidificador ele é utilizado na Marta's Tech. O sistema de umidificação da Marta's Tech precisa ser um umidificador ultrassônico, é bem difícil manter a umidade do sistema manualmente. Alguns cultivadores fabricam uma máquina capaz de umidificar bem parecida com o umidificador que a gente encontra em farmácia, mas com uma capacidade muito superior. Para isso, alguns utilizam um umidificador bem potente capaz de evaporar até 10 litros de água por hora. Esse umidificador fica dentro de um balde ou caixa que contém uma boia, tipo uma boia de caixa d'água, ligada na rede de água. Dessa forma, o sistema está sempre cheio de água. Um exaustor joga ar de fora para dentro dessa caixa, o que faz com que o vapor saia pela outra extremidade dos canos. O cultivador que quiser utilizar a Marta's Tech como câmara de frutificação terá que seguir os mesmos protocolos de limpeza do monotube. É importante eu falar para vocês aqui que o funcionamento da Marta's Tech, dessa estufa no estilo de Marta's Tech, ele é bem similar a um cultivo comercial, só que numa escala um pouco menor. Caso você queira produzir uma quantidade grande de cogumelos, eu sugiro você fazer o meu curso de cultivo de cogumelos em escala comercial. É um curso bastante completo, voltado àqueles que desejam produzir para comércio mesmo. Eu já dou esse curso há vários anos e com bastante feedback positivo dos alunos. Caso você sinta interesse, se você gostar de cultivar cogumelo e achar que isso daí é o que vai fazer você ter o seu sucesso financeiro, faça o nosso curso comercial de cultivo de cogumelos que você não vai se arrepender. A colheita de cogumelo eu acho que é a etapa do cultivo que todo mundo que cultiva cogumelo mais gosta. É o resultado de todo o seu trabalho, é o resultado dos meses de dedicação, estudo que você teve. E aí chegou a grande hora de colher o cogumelo, que também não é um bicho de sete cabeças. Para colher o cogumelo é muito simples. Você primeiro precisa saber qual é o ponto de corte do teu cogumelo. Diferentes espécies de cogumelo possuem diferentes tipos de tempo, de timing certo para colher esse cogumelo. Tem cogumelos que você colhe ele brotinho, tem cogumelos que você colhe ele quando ele já está maior, tem cogumelos que você tem a sua opção de escolher brotinho ou maior, depende do mercado, depende do seu cliente, tá bom? Alguns cogumelos, como por exemplo, Pleurotus austreatus, conhecido como chimê de branco ou chimê de preto, eles são a mesma espécie, mas são cepas diferentes, né? Eles são colhidos preferencialmente jovens, antes da abertura completa do chapéu. O Pleurotus de jamor, por exemplo, que é o chimê de rosa, né? Ou ostra rosa, cogumelo salmão, tem vários nomes populares, ele já nasce com o chapéu aberto, ele não é igual ao chimê de preto, que nasce pequenininho e vai abrindo. Ele já nasce aberto, a questão é que ele vai crescendo como cogumelo, né? Outras espécies, como o psilocybicubense, eles são preferencialmente colhidos antes do rompimento do véu. Alguns cogumelos, eles possuem uma estrutura chamada véu, né? Como eu falei pra vocês lá no começo. O chapéu, quando o cogumelo tá nascendo, ele começa a abrir e entre as bordas do chapéu e o talo, né? A haste, tem uma película, uma camada fininha de um tecido que serve pra proteger aquelas lamelas, aquelas estruturas que protegem os esporos contra algum tipo de predação, ou vento, ou chuva em excesso, ou algum dano, antes daqueles esporos estarem maduros pra ser carregados pelo vento, né? Então, algumas espécies de cogumelo a gente colhe antes da abertura desse véu. É muito importante que o cultivador conheça qual é o ponto de corte de cada espécie pra saber o melhor momento de colher. Inclusive, tem algumas espécies de cogumelo que se você colhe muito tardiamente, ele começa a produzir muitos esporos e acaba diminuindo o tempo de prateleira do produto. O tempo de prateleira é um nome que a gente dá pro tempo que o produto consegue ficar lá na prateleira do mercado, né? Desde a hora que você colhe, embala e vende, qual é esse tempo até ele se tornar perecível e acabar ficando impróprio pro consumo. Então, isso aí é o tempo de prateleira. Cogumelos, quando você colhe ele muito aberto, o tempo de prateleira dele acaba sendo reduzido por conta da presença desses esporos e de um processo chamado catabolismo enzimático. Independentemente da espécie do cogumelo, o cultivador deve pegar o cacho do cogumelo com as mãos e torcer, ao mesmo tempo que ele puxa pra cima, procurando não danificar aquele micélio, aquele substrato que tá ali embaixo. Então, a gente precisa ter muita cautela porque caso a gente faça algum movimento que danifique aquele substrato ali embaixo, a gente pode prejudicar os fluxos subsequentes. Logo após a colheita do cogumelo, a gente precisa colocar esses cogumelos em bandejas, né? E depois que você fez toda a colheita do seu cogumelo, a gente precisa limpar a base do cogumelo. Aquele pé do cogumelo, né? Onde a haste encostava no substrato, quando você puxa, acaba trazendo consigo um pouco do substrato. E a gente precisa remover essa serragem, porque ninguém come serragem, né? Ninguém é cupim pra comer serragem. Então, a gente precisa pegar uma faca e cortar essa base. Às vezes, pegar um pincelzinho novo e dar uma pincelada. Existem facas próprias pra limpeza do cogumelo. Eu, particularmente, não gosto porque eu acho que as cerdas ali são muito fraquinhas. Então, se você pegar uma faca normal de cozinha, cortar aquela base do cogumelo e pincelar ali pra tirar aquele resto de sujeira que ficou, eu acho excelente. Depois de limpos, os cogumelos podem ser embalados, né? Se for destinado pra venda. Ou então, você pode colocar em sacos plásticos, dar uma leve protegida nele ali. Não pode fechar muito ele, senão ele acaba transpirando e essa transpiração, essa condensação, né? Por ele estar quente e você embalar ele e colocar no lugar frio, ele acaba criando uma condensação nas paredes e tal, acumula água. Essa água favorece o desenvolvimento de bactérias, né? E cria também um ambiente meio anaeróbico. Mas é muito importante a gente colocar esse cogumel na geladeira mais ou menos 2, 4 graus Celsius. A geladeira comum tem 4 graus Celsius e ela é uma temperatura excelente pro armazenamento do cogumelo e eles podem durar ali tempos, desde uma semana até 11, 14 dias, dependendo do cogumelo, dependendo das condições desse cogumelo. Agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre contaminações e pragas. Esse é um assunto bem delicado, contaminações e pragas são coisas que nenhum cultivador de cogumelo gosta. Às vezes você tem uma produção linda, que foi linda do começo ao fim, você fez a semente, a semente se desenvolveu super bem, a genética que você arrumou é maravilhosa, você fez ali um substrato muito bom, esterilizou, gastou energia elétrica, gastou tempo, gastou funcionário quando você tem, no caso de um cultivo comercial. Aqui como é um cultivo caseiro a gente não tem tanta perda, mas às vezes você acaba perdendo toda a sua produção porque apareceu uma contaminação ali que você não viu e acabou fazendo algum tipo de besteira e inviabilizou completamente a sua produção. O cultivador de cogumelos deve lutar constantemente contra as contaminações e pragas a todo momento. Os materiais que a gente utiliza no cultivo de cogumelos servem de alimento para uma infinidade de organismos. Então não é só para o nosso cogumelo que é aquele substrato, que é aquela semente, que é aquele grão de trigo, aquele meio de cultura. Eles não servem só para o crescimento do nosso misério do cogumelo, eles servem para o crescimento de um monte de coisas, desde bactéria, fungo até insetos. Cada parte do cultivo, cada etapa do cultivo vai ser acometido preferencialmente por um tipo de contaminação ou um tipo de praga. Por exemplo, na parte laboratorial, quando a gente está fazendo as placas de Petri, quando a gente está manipulando o meio de cultura, quando a gente está isolando os poros. É muito comum a presença de bactérias e fungos em qualquer coisa que esteja no ar ou na pele de quem está lá no laboratório fazendo a manipulação desse equipamento, desse tipo de material. Quando a gente trabalha com semente, o grão de trigo, eu trabalho bastante com grão de trigo para fazer semente, as contaminações que são mais comuns, principalmente aquelas relacionadas à esterilização mal feita. Na contaminação bacteriana, ela tem uma característica muito importante, que ela fica... Primeiro é o cheiro, né? Antes do cheiro, eu vou falar do aspecto. Ela fica meio melado, fica um líquido opaco, o grão fica meio estourado, meio úmido, é muito característico. Logo após isso, vem o cheiro. É um cheiro de chulé, é um cheiro de acetona, é um cheiro de álcool, tem vários tipos de cheiro, depende da bactéria, mas em geral, fede bastante. As contaminações que vêm no substrato, que é serragem, ou então composto, ou fibra de coco, qualquer coisa que você está utilizando, normalmente são fungos. Nesse ponto, as bactérias, elas podem causar problemas, mas não tanto, porque a bactéria não gosta desse tipo de substrato. Ela vai gostar mais de substrato com bastante nitrogênio, que é o caso da semente, ou então o caso do meio de cultura. No caso de substrato, após o processo de pasteurização ou esterilização, e depois de uns dias que você inoculou ali, está sentindo um cheiro fedido, calma, pode ser que o seu micélio consiga colonizar e a bactéria não te causa nenhum tipo de problema, tá bom? Então tem que ver mais ou menos que tipo de contaminação é, tem que entender o que você está fazendo para não fazer besteira. Na dúvida, contaminou, joga fora, que você não vai ter erro, tá bom? Agora, a gente já falou de semente, de laboratório, já falamos de substrato, agora na parte da frutificação, nossa estufa, onde os cogumelos nascem, o grande problema da estufa, dos problemas que são causados na estufa, são fungos, primeiramente, e esses fungos, normalmente, quem traz esses fungos para dentro da estufa são os vetores, o que são os vetores mesmo? São moscas, são mosquitos, são vários tipos de insetos, ácaros, que não são insetos, são aracnídeos, da família das aranhas, dos carrapatos, eles trazem no corpo deles, grudados, anexados, assim como se fossem piolhos, as mosquinhas trazem ácaros, esses ácaros, eles se alimentam de bolores, então, ele comeu um boloro ali na esquina, na fruta podre, na árvore, grudou numa mosca, a mosca entrou lá na sua estufa, e aí o ácaro pula ali, entra no teu substrato, ele começa a comer o substrato, e junto dele, tem um monte de esporos, então, eles são vetores que vão trazer esporos, de contaminações, para dentro da tua estufa, então, é muito importante a gente manter, nessa fase da frutificação, os vetores longes, e para isso, a gente coloca armadilha luminosa, armadilha pegajosa, existem armadilhas prontas, feitas com cola, que você compra na Leroy, compra na, enfim, qualquer loja de jardinagem, e basicamente, são plaquinhas amarelas, que você tira o adesivo assim, e cola em locais estratégicos, toda a mosca que tiver ali perto, vai encostar ali, e ela vai acabar morrendo, tá bom? E não vai te trazer um prejuízo tão grande, existe também a possibilidade, de você comprar uma cola, chamada cola entomológica, ela é uma cola própria, para capturar insetos, uma dica que eu dou para vocês aqui, é pegar copinho descartável amarelo, de festa infantil, eu digo amarelo, porque o amarelo, é uma cor que atrai, esse tipo de inseto, faça furos, em vários copinhos, amarra uma cordinha, no copinho, e aí pega uma espátula, ou um cartão velho, pega essa cola entomológica, esfrega em volta, desse copinho, e pendura o copinho na tua estufa, ou na caixinha, ou próximo da caixinha, que isso daí vai reduzir bastante, a presença de insetos. Você que é cultivador, e está tendo problemas com contaminações, eu te dou uma dica, para diminuir as chances, de aparecer alguma contaminação, ou praga, é muito simples, a gente precisa sempre evitar, as contaminações, todo o tempo do processo, de fabricação da semente, de fabricação do bloco, até a parte da frutificação, quanto mais a gente manter, esses vetores afastados, quanto mais a gente, ah, contaminou um bloco aqui, vou ver o que vai dar, não, joga fora, quanto menos esporos, estiver espalhando no ar, melhor, menor a chance, de você ter, problema com insetos, melhor a chance, de você ter problemas, na sua produção. Para que a gente evite, as contaminações, que são provenientes, da fabricação da semente, do substrato, a gente precisa esterilizar, todo o material, da forma correta, ou pasteurizar, da forma correta, incluindo as ferramentas, que são utilizadas, durante a inoculação, ter a área de trabalho, o chão, as paredes, tudo da forma mais limpa possível. O tempo de esterilização, ou pasteurização, e a temperatura desses processos, deve estar de acordo, com a quantidade, e com o material, que foi disposto, dentro do autoclave, da panela de pressão, seja lá o que for. Quanto mais material, mais tempo a gente precisa, quanto mais duro o material, mais tempo precisa de esterilização. Quanto mais nutritivo, se a gente, por exemplo, comparar a esterilização, esterilização da semente, do grão, com a esterilização da mesma quantidade, de substrato final, vocês vão ver que o substrato final, ele atinge a esterilização, muito mais cedo, do que o substrato, a base de grãos. Então assim, temos que saber, qual é a constituição, daquilo que a gente quer esterilizar, a quantidade de coisas, dentro da panela, e o tamanho dos potes individuais. Outro ponto importante, é que o local, onde você vai fazer a inoculação, independente de você estar usando uma Glovebox, um fogareiro, ou um fluxo laminar, até caso você tenha, caso você queira comprar um fluxo horizontal, um fluxo laminar, ou fabricar o seu próprio também, você tem que ter em mente, que nada disso é 100%, você precisa fechar as janelas, fechar a porta, entendeu? Passar um pano com cloro no teu chão, tirar o máximo de objetos, que estejam ali ao redor, tira a decoração, tira tudo, limpa tudo com desinfetantes, toma um banho, põe máscara, põe luva, entendeu? Põe tudo que você precisar, que aí você vai estar diminuindo drasticamente as chances de contaminação. Outro ponto que é muito importante, eu já falei dele antes, mas eu vou frisar ele agora, manter sempre os parâmetros corretos de temperatura, umidade e oxigenação para a espécie desejada. Caso algum parâmetro esteja em desacordo com a faixa ideal para aquela espécie que a gente deseja cultivar, ele vai se desenvolver com uma forma um pouco deficiente, ele vai começar a ficar doente, e isso aí vai acarretar em contaminações. A contaminação nada mais é do que um espora que estava voando ali, caiu no substrato e falou, opa, esse substrato aqui é bom para mim, esse micélio está meio doente, ele não vai conseguir se defender de mim, então eu vou começar a crescer e consumir aquele micélio, aquele substrato. Isso é a contaminação, basicamente. Se você pegar um bloco de substrato pronto, colonizado, e cuspir nele, pisar, jogar ele no chão, mas pegar ele e colocar numa estufa que vai ter a umidade que ele gosta, a temperatura que ele gosta, a oxigenação que ele gosta, muito provavelmente aquela contaminação ali, daquela sujeira toda, nem vai vingar, porque ele vai estar tão forte, o micélio vai estar tão em casa, do jeito que ele gosta, que ele vai prosperar, e aí a contaminação só vai nascer lá no final do cultivo, depois do terceiro, quarto fluxo, quando o micélio realmente já está doente, já está velho, e ele não tem nem nutrientes para resgatar forças e lutar contra uma contaminação.